E no vídeo de hoje, liguei essa câmera aqui, mano, porque, velho, é um momento muito especial, velho. A partir de hoje, nossa, mano, olha a gente se dá dinheiro que eu contei pra ela. Mano, você não tem noção, velho. Sabe o carrinho que a gente usa pra cima e pra baixo pra gravar vídeo pra vocês? O carro dele, não tem? Hoje eu consegui, mano, caiu o dinheiro do AdSense e do YouTube. E hoje eu vou estar finalizando as últimas parcelas, mano. Eu vou quitar o carro dele. Vai quitar, mano. Mano, velho. Fala até as últimas parcelas pra ele quitar o carro dele. E hoje caiu o dinheirinho do YouTube dele e ele vai quitar. Véi, todo o dinheiro que eu pegava, eu só calma no seu carro, mano. Pra poder... Calma. Pegava o seu carro. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, mano. Vocês vão entender como que o carro brotou, como que a gente se conheceu. Véi, nossa, mano, é um vídeo muito especial. Eu quero deixar isso registrado aqui no YouTube. Por quê, velho? Caramba, que tempo. Ai, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E eu... Cavou, mano, as parcelas do carro. Esse mês completou um ano, mano, que eu tô com o carro. E, velho, em um ano... E um ano que a gente se conhece. E um ano que a gente se conhece. E, mano, tá aqui, olha, velho. Falta uma, duas, três, quatro, cinco parcelinhas do carro. Cinco parcelas. Aí, pra mim pagar hoje, mano, pra mim pagar hoje. Pra mim que tá, mano, ele hoje, hoje, no Bradesco Financiamento. Aí, quanto aqui, olha? 6 mil. E, velho, graças a Deus, mano, caiu esse dinheiro na minha conta do AdSense. E, velho, cara, eu sou do que tal carro. Eu conheci essa bonita aqui, numa mansão que tinha aqui, mano, em Brasília. Mansão BSB, né? Era a mansão dos influenciadores. Era uma mansão de influenciadores. A gente se conheceu lá. Aí, do nada, né, a gente começou, né? Eu vou falar a real pra vocês, gente. Meio que começou um lance, se conhecendo e pá. A gente tá até hoje aí, se conhecendo, se conhecendo. Quando chegar o momento certo, a gente vai revelar mais coisas da nossa vida pra vocês. E ela foi uma dupla incrível na minha vida, mano. Sem ela eu não tinha conseguido nada disso. A gente se ajuda a passar. Ai, que vai chorar. De lá até aqui, mano, a gente vem direto nessa batida, gravando vídeo, motivando ela, ela me motivando. E é isso, é um ajudando o outro. Um ajudando o outro, é isso, mano. A gente conquistou muita coisa junto. Ela conseguiu aqui, velho. Ela conseguiu com 18 anos, mano, esse apartamento. E foi com a ajuda do Eli, porque ele que encontrou. Ele que encontrou esse apartamento aqui. Foi, mano, a gente procurou. Ele que falou com o dono. Ele que me ajudou em tudo. Porque se fosse só eu, eu não tava morando aqui, não. Complicado, mas tem muito enrolão por aí, né? A gente tenta se ajudar da melhor forma. Tem muitos golpes, tá? Tem muitos golpes. E é isso, mano. Que vocês perguntam mais, que é sobre a minha família, onde eles estão. Mano, eu vim pra cá há mais ou menos dois anos, morando com a minha prima. Tem um vídeo aí no canal, quando eu viajei pra cá, né? E eu passei esse tempo aí morando com a minha prima, mano. Peraí que o meu braço cansou. Mano, olha aqui. Isso aqui também foi uma das conquistas de quando eu vim pra cá. Pra quem não sabe, mano, eu morava em Macapá City, mano. Lá pro norte. Muito, muito longe. A gente sabe. Lá em Macapá. Lá do outro lado do mundo. É, mano. É longe. Ele não é índie, mas é porque ele parece um índie. Então, mano, eu morava muito longe. Vim pra cá nessa finalidade de crescer, mano. De tentar dar um up na minha vida. Só que eu não sabia que a internet ia dar certo. Eu já tinha tentado lá com a internet, só que não tinha dado... E aí, o que acontece? Eu vim pra cá, mano. Comecei a rodar de ubi. Eu moro com a minha prima, mano. E eu comecei a querer rodar de ubi. Pra tentar conseguir uma grana e tal. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha carro. O que que eu fazia? Eu alugava carro pra rodar de ubi. Igual um maluco por aí, mano. Rodava, rodava e pagava um carro que era aluguel. Só que aí eu pensei. Mano, só pra me pagar um carro alugado, mas a gente tira logo um carro e fica morrendo. A gente tá toda pagando. Mas foi isso que eu fiz, mano. Corri atrás, corri atrás, tirei o carro. E eu tracei uma meta na minha vida, que era quitar o carro. Eu não sei quanto tempo ia demorar, porque era 70 parcelas, mano. É muito parcelas. Cinco anos, papo de cinco anos pagando o carro. E ele pagou em um ano, cara. Mano, com muita luta aí, consegui pagar em um ano o carro, graças a Deus. Eu ainda não paguei, mas eu já tô com o dinheiro. E no final do vídeo, eu vou pagar com vocês. Vocês vão ver. No final do vídeo, vocês vão ver. Eu quitando o carro aqui, velho. Ele mandando o pincel. Isso vai ser incrível, mano. Por esse tempo, depois que eu tinha tirado o carro, que eu conheci a bonita, né? Lá, a mansão. A gente tem um amigo chamado Ito. Acho que ele vai ficar nesse vídeo. Isso. O Ito me chamou pra gravar. E ele tava com ele. E eu não conheci o Ito. Eu só conheci o Ito. Ah, o Ito falou assim, Jennifer, vamos gravar. Eu te busco aí. Aí foi ele e o Ito me buscar lá em casa. Minha mãe deixou eu ir gravar com eles. Enfim, aí a gente se conheceu nesse dia. E, mano, foi uma prazer, porque no dia que eu vi ela, ela tinha pegado uma cintada da mãe. Eu lembro até hoje da marca, mano. Eu tava aqui, olha. A fivela dos cintos. Foi aqui, acho que foi aqui. Foi aqui? A fivela dos cintos no braço dela e ela gravou. O que é que eu apanhei nesse dia? Porque eu aprontava, né? Não, porque eu resolvi sair com a festa escondida da minha mãe, porque ela não deixou eu sair. E daí em diante, mano, a gente começou a gravar bastante vídeo. Eu e ela, a gente começou a ficar bem próximo, bem próximo meu. Bem próximo, do jeito que vocês sabem. E eu, com dinheiro na internet, fui pagando as parcelas do carro. E eu sempre começava com ela, mano. Porque eu tinha um grande sonho na minha vida, que era o quê? Que tal o carro? Ia vender o carro e com o dinheiro do carro, eu ia guardar no banco pra me juntar com mais dinheiro pra comprar uma casinha com meus pais e vim de Macapá pra cá. O meu, a grande meta da minha vida é essa, mano. Trazer eles de lá pra cá, mano. Esse é o sonho do Eli e o meu sonho. Porque a gente sonha junto, né? Então é o nosso sonho. É, essa é a ideia. Ele tá rando sem ver a família dele, gente. Mano, tô papo de dois anos sem ver a minha família. De vez em quando, véi, a gente me pega aí chorando e tal, triste. Porque, véi, é a família, né, mano? Família é um bagulho muito pessoal e, tipo, é um pedaço de tu, né, mano? Tô a família, assim, que dois anos sem ver, mano, chega só de falar e eu fico, tipo... Porque, véi, dois anos é muito tempo, mano. E eu sinto saudade do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu avô. E tá todo mundo pra lá, mano, pra Macapá. Mais uma coisa, eu não fui pra lá ver eles, visitar, matar a saudade, porque eu tava botando pra quitar o carro, mano. Todo o dinheiro que eu pegava, eu enfiava no rabo do carro pra pagar, entendeu? Todo o dinheiro que eu pegava, ele pagava uma parcela do carro. A meta, a meta principal, mano, da minha vida é comprar uma casinha aqui pros meus pais. Pra trazer eles pra cá, pra morar aqui comigo. Já pensou, Silvio, se ele consegue comprar um apartamento aqui no condomínio? E ele ia morar do meu lado. E pertinho da gente, enfim, ia ser muito incrível, véi. E, véi, quando eu morava lá, eu tinha começado a ensinar meu pai a dirigir. Então, isso fica matrando na minha cabeça. Eu tenho que terminar de ensinar meu pai a dirigir. Eu tenho que ter mais convivência com a minha família. Tem um sobrinho meu, mano, que ele é bem pequenininho. E toda vez que eu lembro dele, mano, eu choro, porque, véi... Ele tá crescendo. Ele tá crescendo, eu tô perdendo todo aquele contato de tio com meu sobrinho, né? Que ele tá crescendo, ele já aprendeu a falar. Eu só vejo os vídeos, ele aprendendo a falar. E, véi, isso dói muito, mano, dói muito. Mas por eles eu tô aqui, por eles eu tô aqui, correndo atrás do meu sonho. E do sonho de trazer eles pra cá, pra perto de mim, pra ficar juntinho de mim. É isso, gente. E eu consegui bastante coisa aqui, mano, graças a Deus. Ela também tá conseguindo. Eu tô muito orgulhoso da Jenkin, porque, véi, é uma menina incrível. Novinha, mano, de 8 anos, já conseguiu uma par de coisa, mano. Um apartamento, um caso. Conseguiu conquistar o amor de vocês, da internet. Vocês que abraçam ela, vocês são incríveis também. Agora falta só o carrinho, mano. E é isso, mano. Mas o carrinho, mano, a gente já tá procurando. Ela vai também tirar o carrinho dela. Vamos pra parte agora que a gente vai pagar a continha. E vocês vão acompanhar o pagando essa continha comigo. Vamos pagar, né? Vai pagar as últimas parcelas. Vai quitar, não vai ter... O que mais que a gente perguntava? Deixa eu me lembrar o que mais que a gente perguntava. Ah, da gente você já sabe, né? A gente tá se conhecendo, né? A gente tá se conhecendo. E é isso. Uma hora ou outra, ele vai criar coragem e vai me pedir na rua. Não, falou e saiu, é? Meteu o louco. Mas é isso, mano. A gente é uma pessoa muito incrível. A gente junto tá conseguindo muita coisa, muita coisa junto. E, tipo, véi, é top isso, mano. A gente se encontra junto, a gente cresce junto. Eu acho que foi Deus que fez esse destino. Porque, cara, imagina, ele vim de lá de Macapá, do outro lado do mundo. Ele vim parar aqui, em Brasília, onde eu vou, e a gente se conhece. Não é Deus? Olha onde nós estamos aqui gravando, porque a gente se identifica. A gente se compreve, entendeu? E vocês são incríveis, que abraçam nós dois, mano. Vocês são a cereja do bolo. Sem você, nada disso era possível. Nada de placa. Essa placa aqui não existia, aqui não existia. A casa não existia. O carro que está do não existia. É um palco de vocês. E o Alá, junto com vocês, pagar as últimas parcelas do carro agora, mano. Vamos pagar o caráter com vocês. Olha, tem um carro agora. Vou trazer nossa família pra cá, velho. De um tadinho, né? Vai pra comprar o apartamento pra trazer todo mundo pra cá, na porta do ódio, Apolo. Vamos trazer, não vamos? Tá com raiva, tá com raiva por quem, Apolo? Tá pistola, é? Ó. Mano, tá aqui o número certinho aí. Olha, seis mil e vinte pra mim que tá o carro agora. O código de barro, já coloquei aqui no celular. Ó, e vamos fazer o pagamento. A gente faz parcelas, gente. Continuar aqui. E é um, e é dois, e é três, e lá vai o dedo em confirmar. Vamos ver agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai lá, vai lá. Boa, acabou as parcelas, velho. Verdinho, verdinho. Ó. Acabou as parcelas do carro dele, velho. Acabou. Carro quitado, mano. Graças a Deus, tudo certinho, velho. Fiz no raio. Livre, mano. E tudo, vai livre do carro. E a conta? Agora é só viver com o teu carro e pegar gasolina, só. Olha a conta. Ó a conta, gente. Será? Tá, mas ele vai conseguir ir mais uma frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mano. O dinheirinho do YouTube. Vai conseguir trazer a família vinda pra cá, em nome de Jesus. Amei, amei, amei. Esse aqui é o carrinho, mano. Ai, velho. Muitos, muitos rolê que ele viveu com a gente aí, né? Muitos perrengues. Muitos perrengues. Que ajudou muita gente em gravar vídeo. Pô, minha, eu não vendia ele, mano. Que eu tenho um apego muito grande por esse carro. Eu não vendia. Não vendia mesmo. Mas o que acontece? Pela minha família, mano. Eu vou ter que vender, tipo, pra juntar uma grana mais rápida pra poder comprar um apartamentozinho pra trazer eles pra cá, né? Já pensou esse apartamento de que ele comprar pros pais dele? Nossa, mano. Mano, ia ser top o apartamentozinho pros meus pais. E trazer ele na força boa de pra cá, mano. Todos eles. Caraca, olha aí, velho. Esse é o carrinho. Mano, eu nunca fiz um tour pelo carrinho, né? Mas você já viu ali em tantos vídeos, né? Que nem precisa de tour, né? É um ônibus Cigine, daquele modelo. Joy. E eu tenho muito esse sonho, mano, de trazer eles pra cá. Olha a Jeff aí, ó. Quer dirigir ele? Bora aproveitar uma resinha aí. Vamos, vamos ver. Só vou ligar, só o barulho dele. Vai. Ela tá habilitada, amor. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Habilitada. Depois você vai comprar o meu, né? Agora vai comprar o dela, mano. É mais um passo na minha vida completa aí. Pagamento total do carro. Vocês acompanharam, já pagamos tudo. Agora é só dar procedimento aí no projeto, na mesa, né? Quer trazer a filhinha pra cá? Eu vou conhecer minha só. Ih, caralho! Vai dar certo, gente. No nome de Jesus, ó. Já viu o BD. Ele conseguiu quitar o carro dele, cara. Olha aí. Cara, o meu carro tá quitado, velho. Olha aqui, olha aqui. Sem nenhuma parceira, sem nenhuma parceira. Gente, no nome de Jesus, o meu carro vai tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai tá aqui na garagem dela. Nessa garagem aqui vai tá o meu carro. No nome de Jesus. Mas é isso, velho. Não, eu sou muito feliz, mano. Você não tem ideia. Você tem noção da felicidade que eu tô, mano. Mano, e agora vamos trabalhar igual cavalo, mano. Pra poder juntar mais dinheiro, pra poder comprar uma casinha pra eles. Por que que eu não compro parcelado, mano? Porque é muito caro. Então eu tô fazendo de tudo pra comprar a vista, mano. Um apartamentozinho pra eles. Pra trazer toda a minha família pra cá. Mas vai dar certo, mano. Vamos na fé, na coragem, na força do ódio. Vai dar certo. No nome de Jesus. Amém, senhor. Mano, e agora eu tô ligando pra meu pai pra contar pra ele. Pra contar pra ele, né? Que eu finalmente consegui quitar o carro. E ele sabe, né? Que o carro é papo de cinco anos pra quitar. E ele quitou em um ano. Ou menos de um ano. Não, foi um ano. Porque esse mês, eu e o Elis, fez um ano que a gente se conhece. Então tem um ano que ele tem um carro. Vou ligar agora aqui pra ele, pra contar pra ele. Oi, pai. Oi. Bença. Oi. Bença. Oi, meu senhor. E aí? Tem uma novidade pra lhe contar. Diz aí. Consegui quitar o carro, pai, hoje. Acabei de quitar. Aham. Ah, pô. Muito bom, então, né? Graças a Deus, pai. Tô muito feliz, muito feliz. Eu liguei pra falar pro senhor. Sabe qual é a próxima meta agora? Aham. Agora eu consegui o dinheiro pra comprar apartamentozinho pra vocês virem pra cá comigo. Pois é, rapidinho, né? É, vai dar certo, hein? Pai, em um ano, pai. Consegui pagar em um ano. Fiquei feliz também de saber o que isso, ó. Tá. E, pai, e antes do final do ano, eu tô indo visitar o senhor com a Jane, viu? Tá, tá bom, então. Mas tá esperando aqui, ó. Tá bom. Você tem que vir pra cá logo que é pra mim terminar de ensinar o senhor a dirigir, lembra? Tem que terminar de ensinar a dirigir. Você vai ter que aprender, né? Estrada só pra mim é pra você dirigir. Estão prontos. Tá. Te amo, viu, pai? Deus vai ter abençoado a cada diamante. Amei. Você tem todas as tuas coisas. Amei. Então, por que que eu não liguei pra minha mãe? Quando eu vim pra cá, eu com a mãe tinha muito, muito apegado. Eu e ela. Aí, quando eu vim pra cá, pra ela não sentir muito a minha falta, ela foi pra dentro de um terreno junto com o meu avô. Um terreno, tipo, num mato, assim, na Noiapoca, que é bem isolado da cidade. Lá não pega sinal de internet, não pega sinal de nada. E ela fica aqui fazendo criação de bicho, fazendo criação de plantação. Fica se distraindo lá com o meu avô. E, de vez em quando, ela vai pra cidade, velho. Porque aí, lá na cidade, ela consegue ligar pra mim. Inclusive, a gente até se falou algumas vezes depois que ela foi pra cidade. Que só na cidadezinha lá, ela consegue falar comigo. Ela fala comigo, fala com o meu pai, fala com nós todos. Mas, ela tá lá, né, mano? E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir trazer todos eles pra cá, mano, pra perto de mim. Porque ela sente a minha falta. E, velho, é muito triste falar isso, mano. Mas, eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir trazer eles pra cá. E eu vou conseguir visitar eles pra matar a saudade. Esse aperto do coração que eu sinto, mano. Essa saudade doida aqui. E obrigado a vocês por estarem com a gente, mano. Principalmente por estarem com a Jane, mano. Abraçaram realmente a Jane, essa vida dela, essa trajetória dela. De morar sozinha com 18 anos. De conseguir tudo sozinha. Sem depender de ninguém. Isso é incrível, velho. E, consequentemente, vocês me abraçaram também. Importaram muito com ela. Mas, é isso. Tudo graças a vocês, né? E é isso, gente. E isso, gente. E aí